E olha, por falar em trânsito, cerca de 570 quilômetros de rodovias paulistas devem passar para as mãos da iniciativa privada. A Melissa Alcântara explica para a gente o que muda para nós motoristas com essa medida. A coletiva no Palácio dos Bandeirantes anunciou as novidades. O modelo de concessão explicou o secretário de Estado de Governo garante mais segurança e previsibilidade aos contratos. Além disso, vai praticar preços mais acessíveis. E com variação de valor, dependendo do movimento, dia e horário. No geral, as tarifas devem apresentar redução de até 19%. Essa nova etapa de concessão nossa tem essa palavra como a linha mestra, a coluna cervical. Dar segurança, previsibilidade. Ninguém tem compromisso com o erro. É total transparência para que se possa exatamente. Temos uma relação para os próximos 30 anos onde os paulistas possam continuar tendo as suas boas estradas, os seus bons investimentos, a transparência nas relações institucionais e principalmente continuar mantendo um padrão que a CNT continua nos dando e graças a essa boa parceria de termos as únicas 19 ótimas estradas do Brasil. O projeto foi desenvolvido com base em práticas adotadas em outros países. Vão ser só nesse primeiro lote aproximadamente 570 quilômetros de rodovias e inúmeros benefícios para os usuários. Maio já assume, quer dizer, assinado o contrato, acho que é 30 dias para poder assumir. Aí já começa a operar a rodovia, conceito de rodovia viva, você tem que ter Wi-Fi, você tem que ter câmeras de vídeo, segurança, atendimento mecânico, guincho, médico, ambulância, manutenção e obra. Aí tem um cronograma de investimentos no período. Esse modelo a princípio será implantado em rodovias que vão de Florínia, na divisa com o Paraná, até Igarapava, na divisa com Minas Gerais. A abertura das propostas acontece no começo do próximo ano, uma injeção financeira de quase 4 bilhões de reais. Os municípios por onde passar essas rodovias devem atrair investimentos e gerar renda e emprego, por conta da melhora na logística, sem contar o maior recolhimento de impostos. 3,9 bilhões de investimentos, empregos são criados, as nossas concessões todas do Estado geram hoje 26 mil empregos entre a operação das rodovias, atendimento ao usuário e obras. E será inteirinha duplicada. Para a região oeste e noroeste, não existe ainda estudo para futuras concessões, mas o governador afirma que o Estado, através do Departamento de Estradas de Rodagem, tem feito um bom trabalho. Nós temos 15 mil quilômetros de rodovias operadas pelo DER. Toda a manutenção feita por nós. Nós temos um financiamento do Banco Mundial aí para o governo, para as nossas rodovias estaduais mantidas pelo DER. Com o novo modelo, está prevista a duplicação de aproximadamente 200 quilômetros de pistas. Atualmente, a malha sob concessão no Estado de São Paulo tem 6,9 mil quilômetros de extensão, administrados por 20 concessionárias. De acordo com a pesquisa CNT 2016, as 19 melhores rodovias brasileiras pertencem ao programa de concessões rodoviárias do Estado de São Paulo. Nossa, para quem está em casa, tem que ficar calado, né? Privatizou a concessão. A diferença é a seguinte, quando privatiza, deixa de ser do Estado. A concessão continua pertencendo ao Estado e por um período aí de 30 anos, ou 20, dependendo do contrato, a empresa privada administra e consegue aí fazer investimentos e receber também a parte, a contraproposta, a contrapartida por conta da praça de pedágio. Então, é um modelo interessante que acaba trazendo aí desenvolvimento para muitas regiões que, às vezes, não têm uma estrutura muito boa na malha ferroviária. E tem também a geração de empregos, que essa é fundamental, ainda mais em épocas agora de crise, como a gente está vivendo, o desemprego batendo na porta de muita gente, como a Melissa falou, né? É uma injeção de ânimo na economia aqui do nosso Estado.